Valério, bom dia, tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia a todos que acompanham o Fórum Café. Uma manhã nublada e muito fresquinha aqui em São Paulo. Aquele frio absurdo passou um pouco, não é? À noite cai muito a temperatura. Então, nós estamos com temperaturas de 24 graus, mais ou menos, durante o dia, mas à noite cai para menos de 18. Talvez 15. Então, agora de manhã está bem fresquinho. E hoje está mais nublado. Ainda não abriu o dia. Eu tenho uma agenda grande para tratar contigo. Claro que com foco principal a questão da eleição municipal barra nacional de São Paulo, porque é disso que se trata. Ali estamos definindo não só São Paulo, mas o Brasil. Mas antes eu queria tratar de um assunto contigo, que é a gente tem num trio de parlamentares lá no Congresso Nacional do PSOL, realmente muito, muito combativo. a Fernanda Melchiona, a Sâmia Bonfim e o Glauber. O resto da bancada do seu partido, ótimo também, boa parte da bancada do PT, mas os três especialmente muito combativos. Inclusive, ontem, entraram com um decreto legislativo para suspender alterações do governo, que quer massacrar, infelizmente, os beneficiários do BPC, os mais miseráveis do país, para garantir o arcabouço fiscal. E o Glauber, ele já vinha há muito tempo na alça de mira do Lira e de outras lideranças da direita lá no Congresso Nacional. E agora, como estava, foi iniciado o processo de cassação do mandato do Glauber. Por conta disto aqui, acho que todo mundo se lembra deste episódio em que o Glauber foi e sofreu uma prosseguição, uma provocação dentro da Câmara dos Deputados de um fascista, um tal Gabriel Cotenor, que lá no Rio de Janeiro vinha perseguindo o Glauber e ele prossegue outras lideranças. É um provocador profissional, né? Vive disso. É gente que vive disso. Fazer provocação, pessoal do MBL. Vou mostrar aqui um pouco do que aconteceu, das provocações desse sujeito ao Glauber. Tá achando que aqui é o quê? Tá achando que aqui é o quê? Gabriel Monteiro? Eu te arrebento, irmão. Eu te arrebento, irmão. Eu te arrebento. Me encosta não. Me encosta não, irmão. Tá ligado? Se tu encostar isso aí que eu vou dar um foco na tua cara, né? Esse cara está toda segunda-feira tentando interromper a nossa roda de conversa no Lago da Carioca. Você me encostava, eu te arrebentava na porrada. Eu te arrebentava na porrada. Me encosta. Me encosta. Me encosta, Fábio. Me encosta, Fábio. Você não é homem. Você não é homem, irmão. Você vai parar, não é? Você vai parar. O Lano é brigar com o Tio se você falar. Vamos lá para o cenário. Você passa pano para bandido. Deve ser triste não ter opinião própria, hein? Esse cara é um provocador profissional e foi fazer essa provocação lá na Cãozinho. E a tua mamãe? E a tua mamãe? E a tua mamãe? E a tua mamãe? É uma mulher honrada. É uma mulher honrada. É uma mulher honrada. Sabe por quê? Eu ofendi a mãe do Alvaro, que morreu o Alvaro e o Zizinho. Um pouquinho para fazer a defesa. É de prato. Esse sujeito ameaçou a mãe de um militante nosso. E tem anotação por violência doméstica. E está passando. Ele 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 está passando. corajoso, né? Na hora que o Alvaro foi para cima, botou o fascista para correr. Botou o pé na bunda do sujeito. O deputado federal? O deputado federal? O que é isso, deputado? Pronto. E aí, ele, por conta desse episódio, está sofrendo o processo de cassação, cuja admissibilidade foi aceita ontem. Então, ante o exposto, voto pela admissibilidade da representação número 5 de 2024, com a consequente constitucionalidade do feito, notificando-se o representado para apresentação de defesa no prazo regimental. Presidente, está faltando nesse documento, do voto do relator, uma assinatura. Está faltando ser colocada aqui embaixo, embaixo do nome do relator, a assinatura de Arthur Lira. E eu lamento, deputado Paulo Magalhães, que vossa excelência esteja se prestando a esse papel. Eles esperavam que com essa ameaça, de abertura do procedimento, eu iria tentar ficar agradando deputado e pedir a bênção ao senhor Arthur Lira. Não vou. Não vou. Não vou pedir bênção ao Arthur Lira. Não vou pedir desculpas à MBL. MBL é uma organização criminosa. E se precisa de alguém, no exercício do mandato parlamentar, para dizer isso, eu estou aqui para fazê-lo. Foi demonstrado em uma dessas comissões, onde em uma ligação, ele coloca 300 milhões para as suas bases eleitorais, numa matéria que foi amplamente divulgada pelo senhor Rocha, que é presidente de uma comissão. num dia, o sujeito desloca bilhão para cá, bilhão para cá. E aí eu vou, agora, não ter o direito de expor essa posição por merdo de Lira e companhia? Não vou. Não vou. Se alguém tinha que perder o mandato para dizer isso, estou aqui à disposição para fazê-lo. O senhor Arthur Lira é um bandido que está na presidência da Câmara dos Deputados. Deputado Glauco, está roubando o orçamento público. Nós não vamos admitir esse tipo de colocação dentro do Conselho de Ética como presidente da Câmara dos Deputados. Falar a verdade agora, A vossa excelência tem que utilizar o tempo para fazer a sua defesa dos atos que você praticou aqui dentro da Câmara dos Deputados. A minha defesa diz diretamente a armação que está montada nesse conselho. Não, não existe armação nenhuma nesse conselho. Eu peço respeito à vossa excelência. Vossa excelência está sendo representada, não existe armação nenhuma nesse conselho. O tempo está comigo. Se vossa excelência quiser, eu posso intervir a hora que eu quiser. Se vossa excelência quiser caçar a minha palavra, não vou caçar a palavra de vossa excelência. Agora, vossa excelência tem que respeitar o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Respeito desde que seja respeitado. A minha defesa vai ser indicando quem arma para caçar o meu mandato. E o que está acontecendo aqui é uma armação. É isso mesmo. E é uma armação que está sendo articulada diretamente pelo presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira. Pronto. E eu não posso mais dizer, vou dizer, Arthur Lira é um bandido. Pronto. Diz de novo. Quem articula o sequestro de bilhões do orçamento público brasileiro, como tem feito o senhor Arthur Lira, é um bandido. Eu agora não vou mais poder dizer a verdade. São bilhões. Entre pedir bênção para Arthur Lira e me manietar e ficar com a dignidade daqueles que conferiram pelo voto popular a minha presença nesse parlamento, eu fico com a dignidade das pessoas que me trouxeram até aqui e não vou abaixar a minha cabeça. O presidente da Comissão de Ética é o deputado Leor Lomanto Júnior da União Brasil da Bahia. Evidentemente, alguém do Centrão, obediente a Arthur Lira. Arthur Lira reagiu ontem xingando o Glauber, a gente que vai admitir. Gente, a Comissão de Ética já teve deputado estuprador, deputado assassino, deputado ladrão um atrás do outro. Nunca ninguém teve mandato cassado. Agora vão caçar, querem caçar o mandato do Glauber. O processo só não foi à frente ontem porque o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, pediu vistas. Mas é isso, a ofensiva está em pleno curso. Valério, é duro o combate ao fascismo, né? Bom, Mauro, isto é mais uma sinalização é, digamos, um episódio de um momento da conjuntura na qual fica evidente a força da extrema-direita no Brasil. É disso, digamos. Nos pequenos episódios, nós temos, Mauro, uma refração de uma relação política de forças e que, por sua vez, é também uma refração de uma relação social de forças. Ou seja, nós estamos... Como o nosso Breno, que foi condenado, né? Dois dias atrás. Na mesma semana, nós temos os dois episódios. e isso é basicamente um ataque contra um deputado da esquerda mais combativa pela extrema-direita mais violenta. Veja, na verdade, eu creio que são três episódios de importância que merecem ser lembrados. O mais grave, porque pode ter consequências mais sérias, é, de fato, a perseguição ao mandato do Glauber em função do legítimo exercício da autodefesa. Fundamentalmente, há um limite para a nossa indiferença diante das provocações da extrema-direita. É uma técnica da extrema-direita provocar, cruzando todos os limites da vida civilizada para que a pessoa reaja, perca a cabeça e se cria uma cena que, sendo filmada, depois pode ser divulgada através das redes sociais com a força do impulso dos robôs, na qual o agressor se apresenta como vítima. Por quê? Porque, evidentemente, o corte é feito de tal maneira que aqueles que assistem ao vídeo, que é uma... em si, como disse o próprio Glauber, é uma armação, ficam sem saber quem é o responsável. O que, evidentemente, esperavam do Glauber é que ele fizesse uma agressão mais violenta contra o provocador. O Glauber estava dentro do Congresso Nacional e foi empurrando para fora, estabelecendo, tomando uma iniciativa que devia ser da Câmara de Deputados, ou seja, a Câmara de Deputados tem que proteger-se a si própria da ação de provocadores. Na Câmara, não pode ser indiferente ao fato de que um dos seus deputados é agredido, a honra da sua própria mãe é agredida, e ele tem um círculo de apoiadores que é uma tropa de choque que está ali justamente para gravar, para criar uma claque. Estes métodos são métodos típicos dos fascistas, Glauber. E o sentido deles é dissimular que estão numa ofensiva e se preservar numa posição de legítima defesa. Quando a posição de legítima defesa é do Glauber. Veja, do ponto de vista político-moral, a legítima defesa é uma posição muito, muito, muito vantajosa. Todo contra-ataque político depende da legitimidade da tua posição em legítima defesa. O processo é absurdo, vamos dizer, existem contáveis provas de que o provocador passou dos limites e existem, e a gravação por outro lado demonstra que o Glauber se defendeu, mas não perdeu o juízo. Ele não perdeu o juízo, ele foi empurrando e, felizmente, de fato, o provocador ficou com medo e não reagiu mais violentamente, porque se ele tivesse reagido mais violentamente, ações produzem reações e poderíamos ter tido ali, digamos, um conflito mais grave. Eu não subestimaria o que vai acontecer a partir de agora, porque isto é uma espada de Damocles sobre a cabeça do Glauber. A espada de Damocles é uma imagem literária que remete a uma história antiga, de origem grega, que era daquele que queria, de um personagem que queria muito desesperadamente poder, mas aceitou o acesso ao poder numa condição na qual sobre a sua cabeça pesavam uma espada que podia retirar-lhe a vida. O Lira tem hoje uma espada de Damocles porque ele tem a força da maioria da comissão de ética para deixar o Glauber intimidado, embora uma votação definitiva tenha que passar pelo plenário dos deputados. E, evidentemente, não é tão simples transformar esta votação da comissão de ética numa aprovação de cassação da comissão de ética e depois na aprovação de uma cassação dentro do plenário dos deputados, porque um ataque ao Glauber, que é um deputado federal do Rio de Janeiro com uma base eleitoral muito forte no funcionalismo público, entre os trabalhadores das estatais, entre aqueles que têm uma identidade de esquerda anticapitalista mais forte, ele é uma sinalização de uma ofensiva contra o sol de conjunto e, portanto, o sol de conjunto tem que ser rafileiras, procurar solidariedade nos outros partidos de esquerda para desenhar uma linha no chão e estabelecer aqui há um limite. Nós não vamos perder mandatos um por um em função dos caprichos da extrema-direita e da capitulação do Lira à extrema-direita, que é disto que se trata. Bom, então, eu creio que qualquer democrata, mesmo não sendo de esquerda, compreende que o espaço da Câmara e dos deputados é um espaço da representação plural das correntes da sociedade e nós não podemos deixar de responder sinalizando que não vai ficar assim. E, portanto, que as consequências de uma ação desta natureza podem ser muito graves. Mas é muito simbólico que isso tenha ocorrido. Na mesma semana na qual o Breno Altman é condenado por opinião, por crime de opinião numa primeira instância, inclusive com uma multa, que é uma outra sinalização, desta vez, da extrema-direita sionista, que tem enorme pressão sobre o ambiente político em São Paulo, em particular sobre a justiça paulista, e, portanto, o Breno está sendo condenado por crime de opinião. Bom, crime de opinião é calúnia. Bom, é preciso provar que há calúnia quando se denuncia que há genocídio na faixa de Gaza praticada pelo Estado Israel. Então, uma opinião política, e não é do Breno. Existe um processo no Tribunal Internacional de Justiça justamente em torno disso, e uma investigação oficial aberta no Tribunal de Haia apoiada na acusação feita pela África do Sul de que haveria genocídio na faixa de Gaza. Amanhã, por sinal, o Breno estará aqui com a gente para falar sobre essa condenação e quais são os próximos lances dessa perseguição dos sionistas contra ele aqui no Brasil. Eu queria virar a página para falar da eleição paulistana brasileira. A eleição do São Paulo é a eleição em geral há uma ideia de que as eleições municipais não têm grande interferência na eleição presidencial que vem a seguir. O caso da eleição de São Paulo em geral é dessa eleição de São Paulo não é assim. Ela terá influência sobre, enorme influência evidentemente sobre a definição dos destinos do país e da eleição de 2016, 2026. Nós estamos aí sob o impacto de duas pesquisas feitas praticamente na mesma semana do Datafolha essa que está abaixo feita o campo dela começou quatro dias antes do campo da pesquisa da Quest que é essa de cima com movimentos muito semelhantes. Então o Boulos que vinha dando uma pequena queda subiu um pouco também então no caso da Quest de ontem ele saiu de 23 caiu para 19 e agora recuperou 22 a gente está vendo ali no Datafolha foi 24 24 23 e agora 23 não 22 desculpa e agora 23 o Ricardo Nunes vem num movimento que parece ser um movimento não de queda livre mas de escorregamento então vocês veem ele tinha 24 na Quest depois caiu para 21 em julho e agora 19 o Marçal uma subida quase que vertiginosa nas duas pesquisas 11 13 19 na Quest 7 10 14 21 na no Datafolha então uma situação de tríplice empate na liderança Boulos Nunes e Pablo Marçal o movimento mais expressivo nas duas pesquisas mas de fato mais expressivo mesmo na Quest de ontem é aí a queda vertiginosa do Datena o Datena saiu de 16 foi a 19 e despencou para 12 na do na da Quest ontem na do Datafolha ele tinha caído de 14 para 10 e aparentemente ele é o grande doador de votos tanto para Guilherme Boulos como para Marçal Nunes também está doando votos para Marçal mas não tanto quanto o Datena então acho que esse é o cenário da pesquisa de fato o Marçal é o grande fato novo da campanha houve uma virada nas últimas horas do posicionamento do clã bolsonarista Carlos Bolsonaro e Marçal Tomaro Cachimbo da Paz estão se declarando grandes amigos para todos sempre o Bolsonaro rompeu ou desrespeitou o veto do Malafaia a presença do Marçal e disse que ele está convidado para ir lá no 7 de setembro vai ser divertido ver o Marçal e o Nunes lá quero ver a vaia que o Nunes vai levar e o aplauso o Marçal está aí do posto agrado de lá tivemos ontem um outro fato relevante né Valéria que foi desmascarada aquela agressão do Marçal contra o Boulos né era outro Guilherme Boulos que por sinal é candidato a vereador na chapa do Nunes que teve um caso vinculado ao tema das drogas foi desmascarado desmoralizado mas muito forte né ele essa semana teve lá na CNN 2 milhões e meia de visualizações ontem naquele flow 2 milhões e 100 mil visualizações e aí a extrema direita complicada aqui rachada tarcísio enfim resumo resumo parece que essas são as questões e também o Boulos né houve essas semanas aí queria que você conversasse com a gente bastante sobre esse movimento de todos todos os protagonistas né o Boulos com essa coisa coraçãozinho depois uma coisa mais agressiva parece que há nesse momento com essas pesquisas agora uma ideia de vamos com calma fala São Paulo pra nós explica tudo que está acontecendo você está na coordenação da campanha do Boulos eu acompanho não estou pessoalmente no círculo mas tenho representantes que vão nas reuniões eu não tenho como acompanhar todos os dias todas as reuniões porque o meu papel é mais nacional mas sim eu acompanho as discussões do comando central não nos esconda nada Valério o que está acontecendo o que está acontecendo em São Paulo você está convidado para vir jantar aqui a sábado à noite porque eu vou fazer um bacalhau para você e para o Maringoni aí eu abro o coração aí eu abro o coração está combinadíssimo mas tudo bem aqui só entre nós aqui nesse petit comité vamos discutir as minúcias muito bem três notas primeiro o meteoro o marçal segundo o giro da campanha do Boulos terceiro a nova situação portanto nós estamos falando dez dias muito intensos grandes transformações e quando as transformações ocorrem é natural que haja ansiedade nervosismo há muito ruído há muita novidade e há uma certa expectativa no que nós podemos chamar o setor mais avançado da esquerda o setor mais militante o setor mais consciente há um certo nervosismo de que a campanha seja capaz de fazer movimentos muito rápidos e respostas muito imediatas ao que está acontecendo e eu creio que talvez tenhamos patinado um pouco na campanha do Boulos mas nós estamos falando de um pequeno desajuste uma certa lentidão de resposta de dois ou três dias quatro dias uma semana no máximo vamos aos digamos as notas principais primeira há um meteoro em São Paulo nós temos um fenômeno eleitoral que tem uma tendência muito poderosa é muito dinâmico é em grande medida eu diria avassalador qual é este fenômeno eleitoral o Bolsonaro tinha feito um movimento muito arriscado um cálculo de risco muito elevado ao associar-se à campanha de Nunes veja a construção do bolsonarismo do bolsonarismo foi feita contra o centrão foi feita contra a representação histórica da classe dominante que tinha como coluna vertebral o PSDB o MDB e o que antigamente nós chamávamos o PFL antes do União Brasil Democratas veja a direita mudou muitas vezes de nome porque era insustentável de simulação trocar de camisa para ver se conseguia se apresentar com uma roupa mais limpa e o movimento do Bolsonaro foi muito arriscado ao apoiar o Nunes isso produziu um fenômeno novo que é uma rebelião existe uma corrente é a mais dinâmica da sociedade brasileira nós temos que admitir reconhecer estudar a relação de forças e compreender que nós estamos diante de uma corrente política de massas dentro do local se formam milhares e milhares de lideranças uma massa crítica e há uma seleção natural anti-darvinista Mauro porque dentro da extrema direita aqueles que se destacam são os piores são os mais sem escrúpulos que unem força determinação vontade implacável com absoluta ausência de escrúpulos gente que está disposta a tudo Mauro então surge o fenômeno o fenômeno marçal que rapidamente adquire uma audiência fulminante vertiginosa como você disse isto ficou digamos documento nós tínhamos sinais disso há 15 dias atrás há 15 dias atrás pela primeira vez nós começamos a receber informações relatórios da militância que está na frente que está no chão do terreno fazendo a divulgação dos panfletos assim que se iniciou a campanha eleitoral e podíamos ir para as ruas agora com panfletos banquinhas bandeiras e as informações que eram que a nossa base social de esquerda vinha pegava um panfleto mas não parava muito para conversar nos grandes pontos de concentração nas grandes extrações de trem e de metrô por outro lado passavam pessoas que gritavam faz o M faz o M faz o M quer dizer havia manifestações espontâneas e agressivas de apoio ao Marçal isso aqui é o que tínhamos visto em 2018 com o Bolsonaro claro exatamente o mesmo fenômeno só que desta vez digamos num contexto eu diria talvez até mais grave porque veja é uma é uma rebelião de extrema direita contra a liderança do Bolsonaro contra o Bolsonaro veja não é o fenômeno Witzel de 2018 que sai de 2% e vence as eleições para governador no Rio de Janeiro para depois ser cassado não é o fenômeno Tarcísio de Freitas que chega de helicóptero com um documento falsificado ou laranja de residência em São José dos Campos para ocupar o lugar que era do Rodrigo Garcia justamente a liderança desse espaço do centro centrão liberal de direita agora é um candidato contra o Bolsonaro então este é o primeiro fenômeno é vertiginoso é meteórico é sinistro é muito perigoso é muito violento é muito radical e não é um fenômeno de imagem há uma parcela da esquerda que há três semanas atrás começou a dizer o volume nas redes sinaliza que o autor o algoritmo quer que a gente fale dele não vamos falar do Marçal vamos silenciar como se fosse possível combater a extrema direita silenciar a extrema direita sem mencionar a extrema direita sim o que é uma ingenuidade é claro que o algoritmo favorece a reprodução do volume de atração mas o problema de fundo é que Marçal não é um fenômeno publicitário eu quero digamos dialogar com a parcela da esquerda que está iludida porque subestima o que é o fascismo hoje no Brasil não consegue olhar de frente o abismo que existe diante de nós porque digamos a dialética é que o abismo olha de volta para nós o que é assustador é que há uma corrente Marçal nós estamos falando no caso da cidade de São Paulo de dois milhões de pessoas antes da televisão que pelas redes sociais se sentem atraídas por a candidatura de um neofascista portanto são pessoas que apoiam uma solução rupturista são pessoas que abraçaram um programa radical de extrema direita eles estão dizendo sim Marçal menos Estado menos impostos mais liberdade menos regras menos limites cada um por si só cada um tem um lugar que merece nessa sociedade não queremos mais ouvir falar de machismo não queremos ouvir mais falar de racismo estou cansado de receber sermão contra a homofobia estou cansado eu quero continuar sendo como eu era másculo com autoridade inquestionável eu não quero que duvidem de que nós os brancos os eurodescendentes somos diferentes e somos superiores eu estou cansado de ver elogios aos direitos dos trans dos travestis eu não quero o mundo não pode ser assim eu quero voltar ao passado nostalgia da ditadura negacionismo climático milhões de pessoas pensam assim não é o Marçal o Marçal é o porta-voz delas milhões é difícil admitir não é um produto se não fosse o Marçal seria outro vamos ser claros do ponto de vista de uma análise não digo marxista lúcida da realidade não fosse o Marçal seria outro personagem na seleção antidarvinista que ocuparia o lugar dele e a vida já mostrou que isto é possível a Le Pen não teve que ser a candidata nas recentes eleições legislativas na França ela lançou um jovem com menos de 30 anos que mal conseguiu anunciar um programa se não fosse repito o Marçal seria outro o fenômeno é real e o perigo é imediato há uma extrema direita com base de massa está produzindo lideranças às centenas aos milhares por todos os lados vão aparecer mais marçais no Brasil não nos enganemos pulular mais lideranças de extrema direita porque diante da crise e eles mostram uma capacidade de renovação das lideranças muito superior à da esquerda claro o exemplo de um Nicolas esse Nicolas é um fenômeno não tem nem 30 anos de idade e vai haver novos Marçais e novos Nicolas veja qual é o paradoxo do ponto de vista da situação política a situação está evidentemente um pouquinho melhor do que ela estava quando o Bolsonaro estava no poder não é muita coisa mas há um crescimento de 3% já há alguns anos no Brasil o ano passado foi 2,9% em 2022 já estava crescendo muito próximo de 3% portanto nesse contexto está se reduzindo o desemprego você já tem no mínimo um terço da economia falta de mão de obra há uma pressão de elevação dos salários médios com a queda do desemprego e no entanto a resiliência da extrema direita é tão grande que ela nos coloca diante deste paradoxo o paradoxo é uma contradição desconcertante se a sua situação está melhor por que a extrema direita a audiência da extrema direita não diminui e aumenta a aprovação e digamos a simpatia pela gestão do Lula o paradoxo está que nós estamos aprendendo pelo próprio experiência internacional que a crise não necessariamente favorece a esquerda veja o Biden recuperou a economia norte-americana numa velocidade muito mais elevada que o Japão e a União Europeia depois do impacto da pandemia isso não impediu que o Trump estivesse à frente do Biden todas as pesquisas para as eleições norte-americanas e que digamos num momento crucial e desesperado tem acontecido algo absolutamente excepcional que é que o presidente em exercício é substituído pelo comando do partido foi substituído presidente em exercício o Barack Obama interviu liderando uma corrente dentro do partido democrata e disse Biden você tem que desistir porque nós vamos perder as eleições para o Trump nós temos aqui um fenômeno que apesar de uma situação econômica e social um pouco menos ruim no Brasil é sempre ruim vamos ver as coisas como são por enquanto um país dependente um país periférico um país desigual um país cruel nós estamos falando de queda do desemprego com salários baixos nós estamos falando de queda do desemprego com condições de trabalho que são atrozes atrocidades acontecem todos os dias na sociedade brasileira mas ainda assim é menos ruim que antes no entanto só o fator econômico e social não é o bastante para beneficiar a esquerda e fazer a candidatura do Boulos disparar na medida em que ela é associada ao Lula ela ainda tem um terreno para crescer aproximadamente 44% dos que votaram no Lula já indicam uma preferência pelo Boulos há um espaço portanto de mais de metade da população que votou no Lula que pode ser atraído pela candidatura do Boulos mas vamos dizer as coisas como são é lento e é lento não só porque a televisão não começou é lento porque a situação está difícil não é só a economia há uma disputa ideológica há uma batalha pela consciência visão de mundo de milhões de pessoas nós evidentemente temos que desconstruir Marçal nós temos que dizer é bandido é irresponsável é digamos tem uma história de vida que é inexplicável é um milionário que deve explicações para a fortuna que fez utilizando os métodos mais subversivos dentro da internet mas há um programa se não combatermos as ideias você desloca o Marçal ou eventualmente há punições na justiça eleitoral e ele substitui por um maluco um psicopata ainda mais ainda mais perigoso então nós estamos diante de um contexto nós temos que debater as ideias nós temos que dizer não não é cada um por si todos contra todos nós não queremos viver nessa cidade aqui em São Paulo não não vai ser a selvagoria do capitalismo selvagem que a ditadura implantou nós não esquecemos a ditadura os crimes os assassinatos as humilhações a perseguição a discriminação a desigualdade não aqui em São Paulo nós vamos defender saúde e educação de qualidade para todos isso tem um custo e os ricos tem que pagar os ricos tem que pagar os ricos tem que pagar e a campanha dele é os ricos não tem que pagar tem que ficar claro qual o debate de classe nós temos que desmascarar a ideologia de que cada um tem o destino que merece nessa vida não é verdade mas aí o Edson Joani pergunta a partir do que estava falando dá para dizer pelos resultados das pesquisas temos 40% de bolsonaristas ou gente da extrema direita se for assim estamos lascados não não dá para tirar uma conclusão tendo se estamos lascados concordo não nós podemos dizer que a extrema direita tem uma preferência de aproximadamente 30% e talvez alguma coisa em torno da metade disto sejam neofascistas nem toda extrema direita é neofascista há camadas como no campo da esquerda nós temos uma esquerda mais moderada e uma esquerda mais radical a diferença é que dentro da extrema direita os radicais são maioria e os moderados minoria e na esquerda é o contrário os moderados são amplíssima maioria e os radicais da esquerda são minoria é invertida é assimétrica a segunda nota eu quero fazer a primeira é esta o fenômeno Marçal é meteórico e é o inimigo principal nós fizemos um giro na campanha do Bolso ouve um giro veja o comando escuta não é que nós os camaradas que estão à frente são muito mais jovens do que eu são aqueles que estão no pequeno círculo e tem que produzir respostas todos os dias eles recebem relatórios e é evidente que a militância estava se expressando estavam dizendo vocês foram longe demais na construção de um Boulos paz e amor para simplificar a mão foi pesada o ritmo foi vertiginoso isto não não corresponde porque nós estamos diante de um inimigo que mostra os dentes e diante do inimigo que mostra os dentes nós não damos a outra cara para bater foi isso que a militar estava dizendo e estava dizendo parem parem de dar a outra cara para bater para ver se não assusta as camadas médias de que se o Boulos chegar à prefeitura é o início da comuna de Paris do século XXI aqui na cidade de São Paulo parem e o comando e o comando reagiu veja nós estamos diante de um fenômeno que é que a liderança da campanha e o próprio Guilherme tem sensibilidade ouve e compreende essa parece uma questão porque ele tem uma campanha com uma proeminência do marketing sobre a política grande o marqueteiro que foi do Dória que está lá no comando e aí me parece que há uma obsessão há uma palavra da mesma maneira como aqui em Brasília a palavra que é a obsessão do governo é correlação de forças na campanha a palavra que é a obsessão é rejeição não pode aumentar a rejeição não pode aumentar a rejeição e isso acaba levando a campanha para uma postura centrista então isso que você fala os ricos que paguem os ricos que paguem numa campanha cuja obsessão é não não pode aumentar a rejeição é uma palavra de ordem que é inviável veja tudo é uma questão de calibragem na política isso é uma sintonia fina nós perdemos nós erramos para dizer as coisas como são durante pelo menos uma semana fomos lentos mas era não era fácil acertar porque veja não pode ser também que nós sejamos tão impressionistas que um vídeo num dia nos faz mudar a linha de campanha não dá tempo nós temos que verificar bom empirismo leninista o comando não os militantes o ativismo tem o direito de dizer o que quer e protestar e criticar e dizer gira para a esquerda mantém posições recua avança tem todo tipo de opiniões e as pessoas tem o direito de falar e reclamar e tem as redes sociais e todo mundo tem whatsapp e todo mundo se comunica e nós somos acessíveis eu sou bombardeado por ser milhares de mensagens irmãos imagino eu estou estou aqui nem tem tempo de ver todas eu vejo por amostragens e por proporções houve erros de calibragem mas isso não quer dizer que nós não estamos com uma boa campanha nós estamos com uma boa campanha Mauro nós temos um candidato como há muito tempo a esquerda não tem no Brasil vamos dizer as coisas como são Guilherme é uma pessoa de imensos talentos une coragem e inteligência que são duas qualidades raramente associadas raramente associadas a maioria das pessoas muito inteligentes que eu conheci não eram muito corajosas e as pessoas mais valentes que eu conheci não eram muito inteligentes qualidades raríssimas então nós temos uma boa campanha estamos fazendo um pequeno giro e estamos testando inclusive fizemos um giro à esquerda Guilherme depois dos comícios do sábado convocou pronunciamento pronunciamento significa uma forma pomposa dizer vou fazer um discurso para a militância militância vou falar ligação direta com vocês como eu estou vendo a situação o que vamos fazer a partir de agora claro que o Guilherme não vai falar no pronunciamento escorregamos a semana passada vamos corrigir ele não pode falar isso porque está sendo feito ao vídeo depois vai ver o vídeo do Marçal dizendo Guilherme Boulos admite que escorregou não pode mas pela positiva sem fazer o balanço estava dialogando com a militância e disse a partir de agora não é mais Guilherme paz e amor e portanto nós vamos para as ruas para a Praça Roosevelt sábado que vem contra os fascistas derrotar o bolsonarismo basta aqui não é um movimento diferente é um movimento de identificar que há um perigo real e imediato chama-se Marçal claro que a campanha faz o giro e testa duas linhas estamos testando uma linha é bolsonarismo tem duas caras Nunes e Marçal e a outra linha é o inimigo central é Marçal e a partir de agora nós vamos para a frente porque veja a campanha da esquerda que é uma frente dentro da qual o pessoal tem que encontrar acordo com o PT o que não é simples porque o PT tem de alas mais moderadas até alas mais combativas e as duas os dois campos estão representados no comando do PT dentro da da campanha do Boulos nós temos que não não veja vai haver uma luta terrível nas próximas semanas seis semanas e e havia uma enorme expectativa se o bolsonarismo iria atacar o Marçal e essa expectativa ela ela ecoava em primeiro lugar na classe dominante ou seja há uma fração da classe dominante em São Paulo que evidentemente compreende que o Marçal como eles gostam de dizer é disruptivo ou seja nesta linguagem elegante que os liberais gostam disruptivo que significa dizer que ele é um perigo subversivo que ele é um perigo contra revolucionário ele é de direita demais ele é tão de direita que está à direita do Bolsonaro então evidentemente há uma fração burguesa em São Paulo que é quem dirige a cidade vamos dizer as coisas como são quem dirige a cidade não é o Nunes vamos olhar a vida como ela é o Nunes é um acidente da história era o vice do Covas quem dirige essa cidade é a fração burguesa que rompeu com o bolsonarismo que sustentou Dória para construir uma terceira via que procurou primeiro na Simone Tebet abrir um caminho para uma representação de direita que não esteja diretamente associada ao capitão e portanto a defesa da ditadura a defesa de um regime autoritário negacionismo climático este setor da burguesia estava esperando que pelo menos uma vez na vida do Bolsonaro fizesse uma coisa útil para ela que era destruir o Marçal como ele suspendeu o Moro ou a Joss Roisman todos que o desafiaram até agora de forma quase fulminante muito bem o que nós também tínhamos que ganhar tempo para ver qual era o reposicionamento do bolsonarismo se ele continuava numa linha indefinida ou seja formalmente com o Nunes mas sem descartar o Marçal ou se ele apostava num cavalo e o bolsonarismo tinha uma situação difícil que era se aposta no Nunes e o cavalo perde ele perde mas se aposta no Marçal e o Marçal ganha ele também perde então o bolsonarismo estava encurralado entre duas alternativas que são complicadas e com uma base em rebelião a base bolsonarista nunca imaginava isso Eduardo Bolsonaro e o próprio Jair Bolsonaro sendo xingados no Twitter pela base bolsonarista por estar apoiando o cara do Centrão rebelião de base mas evidentemente está fomentada por um desgaste do Bolsonaro que vem desde o fim das eleições lembremos acabam as eleições o Bolsonaro demora dois dias para reconhecer o resultado e depois fica em silêncio e sai do Brasil mas enquanto isso a extrema direita faz outro movimento vai para os acampamentos para boicotes nas estradas acampamento na frente dos quartéis e finalmente a semissurreição do 8 de janeiro ali houve uma dissidência dentro do bolsonarismo em que um setor mais contra-revolucionários mais radical mais fanático foi para a ação direta confrontando o resultado eleitoral e desafiando as instituições e numa ofensiva contra o Supremo Tribunal Federal bom então nós temos essa nova conjuntura em que o grande desafio evidentemente é Marçal ele caminha das próximas pesquisas para uma elevação da sua pontuação ou digamos se nós fôssemos tratar pelo momento faltam seis semanas e Brasil é Brasil e tudo pode acontecer não tudo pode acontecer mas digamos não há tédio há novidades permanentes é uma luta ininterrupta tudo sugere que o inimigo principal é Marçal e evidentemente nós não vamos nem a esquerda não pode terceirizar seja para quem for para a Tabata e muito menos para o Nunes o combate contra o Marçal nós vamos nós vamos concentrar por isso existe a mobilização do sábado nós sabemos evidentemente todos na esquerda sabem que a concentração de sábado é uma grande assembleia geral da militância portanto nós estamos chamando a nossa a nossa força organizada para fazer um momento de concentração de 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 clarificação de qual é a estratégia e a tática e de motivação porque o outro problema que nós temos e que não é é menor o primeiro é a explosão Marçal o segundo é necessário o ajuste que fizemos na tática é um ajuste digamos momentâneo nós vamos ir testando digamos a radicalização da da forma com a qual a campanha do Boulos enfrenta o perigo Marçal mas existe um problema um terceiro digamos um terceiro aspecto da questão que permanece e permanece em grande medida indefinida e veja quando nós fazemos análise de um processo de luta nós temos em alguns momentos nos distanciarmos da primeira linha da primeira linha da trincheira e digamos olhar mais do alto e um pouco mais de longe para vermos quais são as tendências mais profundas e portanto para termos capacidade de antecipação diante das manobras do adversário nós tivemos uma manobra esta segunda-feira que felizmente foi desmontada que foi que foi o episódio do do homônimo do Guilherme Boulos que era uma carta muito poderosa nas mãos do Marçal veja o Marçal ele combate as ideias mas ele combate o personagem e a prioridade de uma candidatura como a do Marçal é combater pessoalmente o Guilherme Boulos ou seja desconstruir pessoalmente o Guilherme Boulos a taxa de rejeição do Lula isso decorre de uma análise que não é que é digamos é estudada não é um improviso eles sabem que a taxa de rejeição do Lula é muito mais elevada na cidade de São Paulo do que a taxa de rejeição do Boulos e nós também sabemos veja o paradoxo é que a taxa de aprovação do Lula é mais elevada que a do Guilherme mas a taxa de rejeição também é mais elevada que a do Guilherme portanto há muito mais gente em São Paulo que odeia o Lula do que odeia o Guilherme porque o Guilherme é muito menos conhecido que o Lula porque o Brasil é complexo porque há muitas camadas no seio do nosso povo porque 50% da população não é que não se interessa por eleições Mauro nós vivemos num mundo que mudou não é o mundo de 40 anos atrás quando nós tínhamos 20 anos no mundo de hoje 50 metade da população brasileira não vê notícias não quer saber o que aconteceu nem no mundo nem na cidade nem no seu bairro não acompanha as notícias metade rejeição 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 as pessoas utilizam a internet para o entretenimento quem gosta de ciclismo acompanha Volta a Espanha quem gosta de novela acompanha novelas argentinas mexicanas ou brasileiras quem gosta de futebol alterna é o campeonato inglês é o campeonato espanhol é o campeonato argentino é o campeonato brasileiro as pessoas procuram os seus focos as suas preferências de interesse e o tema dos destinos do mundo da nação de São Paulo são uma última preocupação porque para metade do povo brasileiro o seu destino depende somente de si próprio este é o grau de alienação ou seja a pessoa está realmente com uma visão do mundo em que ela está separada dos outros de tal maneira se individualizou o que é a experiência da vida cada um por si todos contra todos nós temos o terceiro tema quando nós pensamos digamos num nível de abstração mais alto pensamos a dinâmica do processo eleitoral nós temos que ter consciência que há um erro que nós não podemos cometer o ideal era não cometer nenhum erro mal mas isso não é possível porque não há ninguém infalível ninguém é infalível eu recebo mensagens de pessoas que têm muito pouca experiência cheias de certeza não é um bom critério não se formam quadros cheios de certezas se formam quadros com militantes que mesmo com incertezas têm a determinação de lutar aprendem a conviver com um certo grau de incerteza e vamos testando e vamos afim eu que sou um homem da religião da espiritualidade é um paradoxo também a fé não é o reino da certeza a fé é o reino da dúvida quem tem fé tá cheio de dúvida quem não tem dúvida não tem fé tem fanatismo claro muito bem então qual é o tema qual é o erro que nós não podemos cometer qual nós não podemos errar de quem é o inimigo principal você sabe que uma das máximas a mais importante do primeiro livro que foi escrito sobre estratégia do Sun Tzu a máxima mais importante é quem não sabe contra quem luta não pode vencer quem não sabe contra quem luta não pode vencer nós não podemos errar quem é o inimigo no segundo turno claro que nós estamos numa luta pelo segundo turno o mais provável é que nós estaremos no segundo turno eu diria quase que é impossível não estarmos no segundo turno mas é mas é é bom sermos prudentes no entanto nós temos que fazer uma aposta sem ter certeza em algum momento nós vamos ter que fazer a aposta porque não se pode lutar contra todos ao mesmo tempo veja o meu pai era divertido e ele fez uma adaptação da fórmula do Sun Tzu quem não sabe contra quem luta não pode vencer a fórmula ele gostava muito de pôquer jogava muito pôquer Texas Holden isso no Brasil dos anos 50 e a fórmula dele era assim se você está numa mesa de pôquer e não sabe quem é o otário você é o otário é a mesma fórmula quem não sabe contra quem luta não pode vencer então o mais difícil mas é a questão decisiva é definir quem é o inimigo principal tudo sugere que é o Marçal tudo indica na direção de que o inimigo é Marçal ou seja de que a extrema direita rebelde vai devorar o Nunes e vai ocupar o lugar da representação do campo reacionário liderado por um contra-revolucionário ou seja ele ele para vencer as eleições ele tem que apoiado na extrema direita ele tem que construir um arrastão que traia atraia para o campo dele pelo menos mais um milhão e meio dois milhões de pessoas o problema é que nós também temos que fazer isso nem a extrema direita nem a esquerda e veja o Boulos é um homem de esquerda radical é o homem do PSOL mas a candidatura não é do Boulos a candidatura é de uma frente em torno de um denominador comum uma frente o denominador comum é a posição mais recuada são oito partidos mas essencialmente é o PSOL e o PT e a posição mais recuada é o denominador comum então o Boulos não é um candidato de si próprio e do PSOL nunca foi um candidato de si próprio sempre foi de um coletivo mas era do PSOL que tem mais moderados e tem mais radicais mas é um partido à esquerda do PT se construiu com a ala esquerda que veio do PT eu mesmo venho dessa história eu era da direção nacional do PT nos anos 80 da executiva nacional reunia todas as semanas segunda-feira das nove até as dezoito horas com Marco Aurélio Garcia com a Luiz Mercadante com o Zé Dirceu com o Lula então nós estamos num contexto em que a mão não pode tremer e a questão decisiva é acertar o inimigo principal porque há uma chance veja nós podemos passar para o segundo turno acima de 30% mas só com o voto histórico da esquerda na cidade neste momento nós não estamos em 88 quando Luiz Herondina foi eleita e havia uma onda de radicalização política que projetou um metalúrgico para a presidência em 89 nós não estamos em 2000 quando Marta venceu as eleições e havia o desgaste 10 anos estagnação econômica aumento de desemprego mais de 2 milhões de desempregados na grande São Paulo em 2000 depois do impacto do que foi o tripé macroeconômico dos dois mandatos de Fernando Henrique e nós não estamos em 2012 quando o Haddad foi eleito estávamos no ápice da aprovação da experiência dos governos do PT por muitos fatores mas o principal era o crescimento econômico que permitia potencializar dinamizar algumas reformas sociais que de fato reduziram a miséria ainda que a desigualdade não tenha sido diminuída nós não estamos não é 88 não é 2000 não é 2012 é muito pior quanto pior muito eu não sei se eu já disse Mauro era pior agora é pior é muito pior porque há uma extrema direita de massas no Brasil os fascistas estão à beira da tomada do poder veja ontem a Folha de São Paulo me entrevistou porque queria uma entrevista para fazer Cisânia porque que o Boulos não defende o programa do PSOL o Boulos não defende mais a liberalização das drogas não defende mais imediatamente legalização do aborto o Boulos está freixando o Boulos está abandonando as bandeiras históricas da esquerda o Boulos está se ajoelhando diante dos inimigos claro como sabe eu sou anticapitalista pessoal nós não estamos na iminência de conquistar a legalização das drogas no Brasil nós estamos na iminência de ver um fascista alucinado que fala atrocidades na prefeitura de São Paulo sabe o que significa para 2026 sabe o que significa até 2026 isso na cidade de São Paulo ter um fascista na prefeitura então estratégia e tática nós temos que definir nesse momento se o lugar da esquerda mais combativo e radical é alinhada numa união de toda a esquerda para construir uma frente que tenha vontade de lutar e vencer até outubro o perigo não é o fascismo não queremos isso? vamos começar a nos devorar e canibalizar uns aos outros não porque não pode baixar a bandeira não porque a bandeira que tem que ser levantada é não passarão eles não não passarão o fascismo aqui em São Paulo não essa é a batalha depois se abre possibilidades o pessoal continua defendendo legalização do aborto para nós quando? ontem legalização das drogas a única maneira de derrotar o crime organizado no Brasil é acabar com o sistema penitenciário medieval que está imposto nesse país para nós quando? ontem, Mauro ontem mas a prioridade desse momento no país qual é? é discutir qual é a cor da camisa do bolso? não, camisa azul clarinha não pode põe uma camisa caipira põe um boné de proletário faz cara de mau não aqui o que é decisivo é saber se nós temos uma esquerda lúcida corajosa que pode criar um movimento que incendeia a cidade para derrotar o perigo fascista em São Paulo nós podemos estar daqui a seis semanas discutindo um segundo turno entre Boulos e Marçal para onde e o que vai acontecer porque veja não há uma fração burguesa Mauro atrás do Boulos quantas frações burguesas estavam atrás do Lula em 2022 Alckmin não há um não há um setor e agora já há sinalizações de que o setor imobiliário está deslocando para o apoio ao Marçal e abandonando o Nunes antes do primeiro turno então este é o desafio Mauro perfeito Valério Arcario fantástica a tua análise olha aqui o pessoal eu estava às vezes saio aqui porque o pessoal fica comentando aqui no bastidor e mandando o WhatsApp vários comentários nossa mas o Valério Arcario está com uma análise a análise mais precisa que eu vi do cenário eleitoral as três pessoas já falaram isso até agora realmente fantástica a tua análise Valério eu terei uma vantagem sobre todos vocês todos todos todas todos todos que estão aqui assistindo é que ainda vou continuar essa análise no sábado à noite degustando um bacalhau lá na casa do Valério Arcario com o nosso grande amigo Gilberto Maringoni até lá abração abraço aquele abraço bom dia para todos